Oi, turma! Chega, acabou. Tá rolando o show da Madonna aqui. Nossa senhora! Tá melhor que o X-Video, velho. Bailarina dela pelada! Puta que pariu, ó, dá uma olhada. Michael Jackson, velho. Michael Jackson agora, velho. Olha isso, velho. Michael Jackson. Rapaz, ela vai maluco. Michael Jackson, olha. Nossa! Aí é top, mano. O Michael Jackson eu gosto. Puta que pariu. Michael Jackson, velho. Michael Jackson, velho. Nossa! Ela é da contemporânea Michael Jackson. Caralho, top, velho. Billy Jim. Timão. Nossa! Tu, tu. Tu fazer um pão-jogo no Corinthians. Que lhe é que eu faço? Tu, tu. Vai com o Jackson. Vai com o Jackson. Vai com o Jackson. que top rapaz, puta que velha, tava rolando uma putaria ali no churro bailarina dela pelada, ela beijando na boca da bailarina oi, que top tá louco, pô, jogo Corinthians e Fortaleza, 0x0 caralho já que nem fala do Corinthians, pera aí já que nem fala do Corinthians e Fortaleza pera aí, pera aí tá rolando um show, a Madonna eu não gosto não, mano não conheço nem as músicas, a única música da Madonna que eu conheço não chore por mim Argentina naquele filme Evita, né agora Michael Jackson eu gosto mostra, rolando um show da Madonna putaria Anitta nossa senhora tá melhor que o X-Vide bora falar do Corinthians e Fortaleza que empataram 0x0 na Neokimica Arena e resultado injusto, hein, pra mim o Corinthians mereceu a vitória merecia a vitória, tá certo? o Corinthians que parou no goleiro João Ricardo do Fortaleza, se inscreve, ativa o sininho tá com o dedão no like compartilha o vídeo com todo mundo deixa o seu gostosinho, hein, que é importante pro crescimento do canal, mano o Corinthians empatou na Neokimica Arena 0x0 com o Fortaleza, tá certo? e o Corinthians jogou bem, viu, mano o Corinthians tem melhorado, viu, mano aí, não tava jogando bem agora, hoje, o Corinthians jogou bem de novo, contra o Fluminense já tinha jogado bem pra mim, contra o Fluminense foi o melhor jogo do ano do Corinthians aquele 3x0 contra o América de Natal tomou uma pressão o jogo foi lá, mas venceu e hoje o Corinthians mereceu a vitória num adversário difícil o Corinthians jogou, pra mim, o primeiro tempo muito melhor que o Fortaleza melhor, o João Ricardo fez umas 3 defesaças no segundo tempo ele catou umas 2 bolas teve bola na trave teve bola na trave do Corinthians, eu acho mas teve uma bola na trave teve bola na trave o Fortaleza mentou a bola na trave eu sei que lembro que teve bola na trave mas eu sei que o olha lá, rapaz a mulher de peito de fora puta que pariu nossa tá louco, cara passando na Globo e o Corinthians mereceu a vitória jogou melhor, tá certo faltou o gol esse João Ricardo aí contra o São Paulo ele fecha o gol não é só ele não teve um goleiro lá eu não lembro eu acho que o Jandrei que hoje tá no São Paulo ele jogou no Fortaleza teve um jogo eu lembro que o Jandrei que chegou a jogar contra o São Paulo ele fechou o gol também e o Fortaleza o ano passado vem no Murubi acho que foi 0x0 o goleiro de Fortaleza fechou o gol, rapaz catou nossa senhora esse ano de novo o São Paulo perdeu com o Fortaleza mas ele catou as bolas que nossa senhora o goleiro de Fortaleza o ano passado o São Paulo levou pênalti contra o Fortaleza o Ramos Rodrigues errou se eu não me engano tá certo? e eu achava que só contra o São Paulo que esse cara virava o Neuer virava o Buffon o Casilhas e hoje ele catou muito o Fortaleza só não perdeu por causa de Gianluigi João Ricardo tá certo? mas o Corinthians jogou bem cara o Corinthians tem melhorado igual eu falei acho que o Corinthians tem melhorado aos poucos vai melhorando né mano pressão pra cima do Antônio Oliveira ele já tava sendo pressionado o Corinthians não tava jogando bola não tava nem gol tava fazendo e agora tem melhorado com a molecada da base o Wesley virou titular aquele Bruno Bidon também e agora tem o Moscardo Moscardo que vai embora acho que no meio do ano pro PSG tava machucado mas parece que também o Moscardo vai voltar já pode jogar aí pro time do titular do Corinthians aí tá certo mano? mas o Corinthians melhorou jogou bem contra um adversário difícil tá certo? depois dos 20 minutos segundo tempo 25 minutos segundo tempo o Fortaleza melhorou foi o Fortaleza que meteu a bola na trave eu acho que foi lembro que o Carlos Miguel fez uma defesaça também mano o Corinthians diferente do São Paulo e Palmeiras o Corinthians preparou um goleiro pra substituir o Cassio esse Carlos Miguel tá quanto tempo no Corinthians? o cara é goleiro bom ele tem estatura ele fez uma defesaça que ia ser um golaço do Moisés Moisés cortou e fez uma defesaça o São Paulo depois da saída do Rogério sofreu com o goleiro só agora que o São Paulo foi achar um goleiro bom que é o Rafael e quando o Marcos saiu do Palmeiras o Palmeiras sofreu com o goleiro só foi achar um goleiro bom com o Fernando Praes o Marcos ainda parou antes do Rogério o Palmeiras sofreu mais ainda que o São Paulo e o Corinthians parece tudo leva a crer que o Corinthians não vai sofrer com o goleiro quando o Cassio sair porque esse Carlos Miguel é muito bom goleiro goleirão e se continuar jogando aí o Cassio ele só não pode dar uma brecha pro Cassio coitado se por acaso infelizmente ele vier a machucar tudo e o Cassio voltar pro gol do Corinthians ele perde a posição porque eu acho que quando o Cassio voltar ser o goleiro do Corinthians voltar a jogar de titular no gol do Corinthians ele não sai mais o Cassio vai arrebentar você pode ter certeza essa reserva tá sendo muito bom pro Cassio baixa a poeira o time volta a ganhar tira toda a pressão em cima do Cassio que tá aí no Corinthians tudo e quando o Cassio voltar no gol do Corinthians ele volta é é destino é ídolo é lenda Cassio é a lenda viva do Corinthians vai voltar jogando bem fechando o gol se brincar cata até pênaltis escuta o que eu tô falando aí é perigoso o Carlos Miguel perder a posição porque é o Cassio né velho mas eu acho que hoje atualmente o Carlos Miguel só perde a posição pro Cassio se o Cassio tiver jogando muito nos treinos porque no jogo o Carlos Miguel tá indo muito bem né não perdeu né mano ele entrou contra o Fluminense e não perdeu mais ele entra contra o Fluminense América de Natal e agora eu acho que ele ele tem uma derrota só no gol do Corinthians ele de titular tá certo mano Carlos Miguel muito bom goleiro e o Corinthians mereceu a vitória jogou melhor o Garra é bom de bola mesmo esse Igor Coronado que queria ver ele mais jogando mas o Garra é bom de bola torcida do Corinthians tá meio brava com o Garra porque ele fez um chá revelação aí com as bexigas verdes esse cara ficou brava acho que o Corinthians tem torcedor de Corinthians tem mais coisa pra se preocupar mas eu gostei da atuação o Corinthians mereceu ganhar contra um time bom cara esse Fortaleza meteu o 3x0 no Corinthians no ano passado na Sul-Americana eliminou o Corinthians e o Corinthians me parece que tem melhorado o seu rendimento até o lateral que é muito questionado o Hugo jogou bem esse Ganiel é bom de bola o Wesley jogou muito bem só faltou o gol tá certo mano acho que só faltou o gol o treinador do Corinthians reclamou no final na entrevista coletiva do calendário que o Corinthians jogou na quarta aí jogou no sábado e vai jogar na terça tá certo parece que um desses jogos teve mudança de horário talvez saiu de hoje né talvez esse jogo de hoje ia ser domingo mudou pra sábado porque o Corinthians vai jogar na terça sul-americano e ele reclamou do calendário não adianta velho calendário é ruim pra todo mundo o calendário do Brasil é uma bosta é uma bosta o problema é o seguinte o Corinthians jogou bem mas por exemplo se o Corinthians perder na sul-americana ele complica a sua situação na copa sul-americana se o Corinthians perder terça-feira é copa sul-americana no meio de semana que vem sul-americano e libertadores se o Corinthians perder eu não sei com o que ele joga acho que é argentino júnior se o Corinthians perder no meio de semana na sul-americana ele pode complicar a sua situação a situação dele no grupo aí vem toda a pressão em cima ele voltou a jogar bem jogou bem contra o Fluminense ganhou do América de Natal jogando mais ou menos e hoje jogou bem mas não venceu se ele perder no meio de semana aí volta de novo uma pressão né mano ele tava conseguindo fazer o time jogar bola de novo tonhão e tudo vamos ver tá certo mas tá aí empate Corinthians-Fortaleza o Corinthians parou no goleiro João Ricardo do Lyon tá certo e o Fortaleza e o Fortaleza pra mim é diferente pra mim já acho que o Fortaleza do ano passado é melhor que desse ano o Fortaleza no primeiro tempo não jogou nada Fortaleza no primeiro tempo não jogou nada 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 e graças a Deus o Marinho disse não pro São Paulo graças a Deus que o Marinho falou não pro São Paulo bagre é reserva do Fortaleza entrou hoje não fez bosta nenhuma bagre graças a Deus o Marinho você falou não nossa senhora e é tipo jogador que estraga elenco parece que é laranja podre graças a Deus jogou uma temporada boa foi no Santos quando o Santos foi pra final da Libertadores não me vim mais nada e no Ceará lá de vez em quando no Fortaleza é bagre sempre foi bagre subestimado pra caralho eu me confundo com subestimado ou superestimado é subestimado um monte de gente acha que tá louco corre de Marinho graças a Deus falou não pro São Paulo reservão do Fortaleza aleu é nóis Breno Lopes é do Fortaleza e vamos falar por cima nossa senhora Breno Lopes bagre campeão de Libertadores gol de final de Libertadores Breno Lopes e Marinho que decidiram o final da Libertadores em 2020 um pelo Palmeiras e um pelo Santos hoje formam dupla de ataque no Fortaleza doi bagre nossa senhora valeu bom